Um abraço aí para o pessoal do clube, sempre é grande, sim de patoalha Rolando o oficial da Carpe Show, é Belém, em 2014 A lãs é a verdade Todo mundo paga, todo mundo paga Rolando agora, todo mundo paga Todo mundo paga, todo mundo paga Rolando agora, todo mundo paga Eu que eu vejo aqui surpresa, meu irmão A Carpe Show, é uma organização E os velhadores podem dar no santão Mas todo mundo paga, todo mundo paga Rolando agora, todo mundo paga Todo mundo paga, todo mundo paga Rolando agora, 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 todo mundo paga Mas todo mundo pode, todo mundo pode A onda agora todo mundo cria voz Todo mundo pode, todo mundo pode A onda agora é do mundo que é a voz Mas o quadro não tá gostando não Nessa feira eu fico aí na região Fico aí no meu local do Ibrião Como ele fala, o mundo é que fala As camisetas já estão chamando Zó Como é que pode as camisetas já estão chamando Zó Mas todo mundo pode, todo mundo pode Não, mas agora todo mundo cria pó Mas todo mundo pode, todo mundo cria pó Mas todo mundo pode, todo mundo cria pó Feira de roda é uma grande atração Valorizando os cabinando os detalhes Hoje há tempado que aprenda com o Rio Mas todo mundo pode, todo mundo pode A onda agora todo mundo cria pó Todo mundo pode, todo mundo pode Mas todo mundo cria pó Mas o pó de nós tá gostando não É sem ser eu venho aí da região Eu sou caído pelo caro e frio Como é que pode, como é que pode As cabinas já estão chifrando o pó Como é que pode, como é que pode As cabinas já estão chifrando o pó Como é que pode, como é que pode As cabinas já estão chifrando o pó Como é que pode, como é que pode As cabinas já estão chifrando o pó 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 As cabinas já estão chifrando o pó